Cadê você, Backyardigans? Essa turminha pode correr, mas não pode se esconder. A aventura vai começar. Aperte o botão e a seta maluca dirá quantas casas você deve andar. Ganha o jogo, quem mais Backyardigans achar? Onde estão Flávio e o Taironi? A taxa você já achou. Cadê você, Backyardigans? Procurou, achou. Aperte o botão e a seta maluca dirá quantas casas você deve andar.